Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Carlos aqui do canal Universo Tarô, continuando aqui as tiragens para o futebol, Campeonato Brasileiro, jogo atrasado da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Pessoal, o jogo é Bragantino Internacional, quarta-feira, dia 25 de setembro, às 7 horas da noite, o Bragantino recebendo o Internacional em casa pela 16ª rodada. Vamos lá então, vamos começar com o Bragantino. O Bragantino vai vencer o Internacional, Campeonato Brasileiro, é a 16ª rodada, jogo atrasado, quarta-feira, dia 25 de setembro, às 7 horas da noite, deixe nos comentários para quem ainda se está torcendo. E qual será o placar de Bragantino Internacional? O Bragantino vai vencer o Internacional aqui no Baracicano para o Bragantino. Olha só, a carta do jardim, a carta dos pássaros, a carta dos peixes, a carta do buquê de flores, a carta da chave, a carta da casa, a carta dos lírios, a carta da correspondência e finaliza com a carta da torre. Olha só pessoal, o Bragantino começando muito bem na primeira e na segunda linha, mas finaliza com a carta da torre. Olha só, a carta do jardim começando bem aqui, prosperidade, a carta dos pássaros, a comunicação muito positiva e tendo também questões favoráveis com a carta dos peixes, então a carta do buquê de flores também trazem situações favoráveis. Com a carta da chave, abertões de caminhos, jogando em casa, amadurecimento, talvez a comunicação no segundo tempo pode ter uma dificuldade aqui que pode trazer uma certa queda, mas vejo questões favoráveis para o Bragantino. Vamos ver aqui no tarô, três cartas no tarô para o Bragantino, o Bragantino enfrentando o Internacional, o jogo atrasado da décima sexta rodada vai vencer, quarta-feira, dia 25 de setembro, às 7 horas da noite, o Bragantino vai vencer o Internacional, três cartas no tarô para o Bragantino enfrentando o Internacional, o Bragantino vai vencer o Internacional, que três cartas no tarô para o Bragantino, a carta da força, a carta do imperador, desculpa, e a carta do sol. Olha só pessoal, a carta do sol, a carta do imperador, a carta da força, cartas positivas, somente a carta da torre, que traz uma situação um pouco mais difícil aqui no Baralho Cigano, mas vejo uma questão favorável, que sim, para o Bragantino, a carta da força, resistência, a carta do imperador é o controle, e a carta do sol é o resultado que possa vir aí de forma positiva para o time do Bragantino, centraliza a carta da chave, então o Bragantino jogando muito bem. Vamos ver para o Internacional, vamos lá? Bom pessoal, vamos lá então, o Internacional jogando contra o Bragantino, Bragantino, fora de casa, pelo jogo atrasado da 16ª rotada, quarta-feira, dia 25 de setembro, às 7 horas da noite, campeonato brasileiro, o Internacional vai vencer o Bragantino, deixe nos comentários pessoal, para quem vocês estão torcendo, qual será o placar de Bragantino e Internacional, o Internacional enfrentando o Bragantino fora de casa, vai vencer, é a 16ª rotada do campeonato brasileiro, o Internacional vai vencer o Bragantino, vamos ver aqui as energias, no barato ciclano para o Internacional, o Internacional vai vencer o Bragantino, aqui no barato ciclano para o Internacional, olha só, a carta do buquê de flores, a carta da mulher, a carta da cegonha, a carta dos livros, a carta da árvore da vida, a carta da cobra, a carta dos lírios também aqui, a carta da correspondência e finaliza com a carta dos trevos, até um pouco parelho aqui, tem ainda condições mais favoráveis sim para o Bragantino, é claro, mas também tem condições favoráveis aqui no barato ciclano para o Internacional, começando com a carta do buquê de flores, a questão da intuição muito forte, renovações aqui a todo momento, tem uma certa burocracia sim, mas também tem a carta da árvore da vida que traz renovação, algumas decepções sim, mas também tem renovações aqui, vejo altos e baixos sim, vejo questões favoráveis também para o Internacional, tem a carta dos livros também que traz amadurecimento na questão da comunicação, do entrosamento, mas finaliza com uma certa barreira aqui para o time do Internacional, o aspecto geral é uma tiragem de altos e baixos, tem as questões favoráveis sim, mas em relação ao Bragantino, vejo um pouco menos favorável para o Internacional aqui no barato ciclano, vamos ver no tarô, no tarô aqui as energias para o Internacional enfrentando o Bragantino, o Internacional vai vencer o Bragantino, é a 16ª rodada, quarta-feira, dia 25 de setembro, às 7 horas da noite, o Internacional vai vencer o Bragantino, o jogo atrasado, 16ª rodada, vamos ver, olha só, a carta da Roda da Fortuna, a carta do Imperador também aqui para o Internacional e a carta do Mundo, apesar de ter situações difíceis aqui em relação ao Bragantino, um pouco menos favorável em relação ao Bragantino, para o Internacional finaliza com a carta do Mundo e também tem a carta do Imperador, carta da Roda da Fortuna, são momentos de instabilidade, momentos de instabilidade sim, como eu falei, altos e baixos aqui, mas tendo também condições favoráveis, para o Bragantino vejo um pouco melhor no barato ciclano, finalizando com a carta da Torre, que também não é uma finalização positiva, aqui para o Internacional tem questões favoráveis, mas finaliza com uma certa barreira aqui, no tarô a carta do Imperador, a carta do Mundo, são finalizações positivas, pessoal, eu vejo que a vitória do Bragantino enfrentando o Internacional, mas também não descarto o empate para essa partida, tá? Bom pessoal, então era isso, espero que vocês tenham gostado dessa tiragem, pessoal, se vocês gostaram, deixe um like aqui, que ajuda muito o canal a crescer, se inscrevam no canal, deixem nos comentários o que vocês acharam dessa tiragem, tá bom pessoal? Eu agradeço muito até aqui, até o próximo vídeo, tchau! 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 Tchau!